Olha o teu confarejador, cara! Isso! Que isso? Carinha nova! Já deixei do meu lado. Eu tô vendo, Dani, eu tô vendo, eu tô vendo. Uma carinha nova ajuda a gente a aliviar. Foi triste. Fiquei sabendo que vocês todos especularam bastante sobre como foi feita a votação na Casa Grafite, como é que eles chegaram à conclusão de mandar os dois pro fim do túnel, se chegaram a alguma conclusão? Porra nenhuma. Não. Cara, eu não esperava... Enfim, fui pra lá, eu não esperava que aparecesse o Vini e o JB real, com o que eu presenciei lá. A única coisa que passou pela minha cabeça quando eu vi as duas fotos ali seria que indicaram pensando nas pessoas que estão aqui, não nas pessoas que estão lá. Entendi. Até porque entendo que a imagem do Elivelton e do Bruno lá tá tranquilo, assim. Bom, Matheus teve a oportunidade de fazer uma coisa que muitos aqui não tiveram, né? Que é ir a um date. Mas quem sabe não é hoje? Vai, Tata. Tentou! A vez de vocês shipparem seus amigos. Antes de ser date shipper, vocês vão shippar, tá? Quem foi indicado pelo túnel como shipper vai ter que escolher um match perfeito pro amigo. Túnel, quem é o shipper de hoje? É o Paulo Vítor. É a Thaís! É o Paulo Vítor. É a Thaís! É o Paulo Vítor. É o Paulo Vítor. É o Paulo Vítor. É o meu momento! É o meu momento! Thaís, me fala, assim, quem você pensa que pode entrar no túnel e conquistar a Thaiane? Tipo assim, sei lá. Ai, nossa. Tô pronta? Olha, todos esses dias, desde o primeiro dia, eu já tinha pensado, já tinha arrumado. Eu vou até arrumar aqui meu cabelo. O que é que ela fica pronta? Peraí, deixa eu só perder meu cabelo. Acho que é a Pamela. Vi que também já tinha pensado. Vai lá, Pamela! Vamos ver agora essa Pamela dar uma relaxada, né, Pamela? É você, porra. Para de discutir, porra. Olha, Pamela! Caraca! Caraca! Eu vou tomar meu banho! Dá licença! Fica cheirosinho! A Thaís falou muito da Thay. Leonina, pretona. E eu tô muito curiosa pra conversar com ela, então eu tô, tipo, muito empolgada. Ai, gente. Se prepara. Se prepara. Se prepara! Como que tava dormindo no chão ali, mano? Vamos ali. Opa! Boa, 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 boa! Ah, é? Ué, pô. Ah, é, gente. Tô feliz. Caraca! Momento de festa. Lê também. Falta aí. Toma! Ai, amor! Ai, que delícia! Eu não faço ideia de quem a Thay escolheu, mas eu sei que ela me conhece como ninguém. Te prepara. Então eu vou vendado, eu vou confiante. Se dane e avisa. Estáis avisado. Porque só pode dar bom. Caraca da Grafita! Caraca da Grafita! Caraca da Grafita! Beijo! Adeee! Boa! Bom, agora vai acabar o tesógeno pra variar. Ih! Chamba! Caraca! Caralho! Baile de Máscaras! Eu achei perfeito sujar de cara. Com a Chapeuzinho negra. Pela estrada fora eu vou, vem sozinha, levar esses doces para minha pretinha. Abriu! Toma! Oh! Ah! Não! Acabou! Filha da puta! Olha só! A Globo é... A Globo é a nossa parceira e permitiu que assistíssemos o Duro do Amor. Muito obrigado, Rede Glóbulo de televisão. Nunca não iria criticar. Jamais iria criticar, né? .